Ai, 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 hoje aqui, a porta dos segredos, é tão sério, é tão forte, que vou dizer, é aquele de tal, vocês vão ver cenas muito fortes hoje, e quem vem revelar, é o marido que vem revelar o segredo para a mulher, está aqui na porta dos segredos, também teremos aqui, o primo vai revelar um segredo, muito grave, para a sua prima, olha só, marido, outro marido, não, o da porta dos segredos, vai vir revelar um segredo que vai deixar a sua esposa furiosa, e a mãe, que vai vir revelar um segredo terrível para a sua filha, e uma irmã, que vem revelar também um segredo para a sua outra irmã, que vai deixar chocada, É o conflito familiar total, mas o mais impressionante de tudo, é o que está aqui nessa porta dos segredos, vocês vão ficar arrepiados, arrepiados, o segredo que está nesta porta, uma dessas, tem três segredos, mas o segredo maior, está numa dessas, a porta dos segredos, preste atenção, É uma das coisas mais sérias, e vou dizer, não existe nada parecido no mundo, no mundo, não estou exagerando não, o que este homem, o que esse marido vai revelar para a esposa, que está nessa porta, Nessas três portas, não existe no mundo, então vamos receber ele aqui, o marido, que vai fazer esse segredo, a sua esposa, o Thales, pode entrar Thales, bom dia Bom dia João, muito prazer Thales, Thales, eu vou só dizer uma coisa a você, senta aqui, por favor É verdade, esse segredo que você vai revelar para a tua mulher? É muito sério Não, que é sério eu sei, eu quero perguntar se, eu estou te perguntando se é verdade É verdade Eu posso chamar sua esposa? Pode Tem certeza? Tenho Absoluta Estou seguro Taluha, pode entrar Taluha, pode entrar Bom dia Bom dia João Taluha, sente a frente do seu marido Taluha, eu vou te preparar de uma coisa O que você vai ouvir é uma das coisas mais horrorizantes que eu já vi Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse apresentar um programa que tivesse aqui uma história, um segredo Tão descomunalmente, como eu disse na abertura, horrorizante, horrorizante Eu quero entender o porquê, o que você está fazendo? É meu trabalho, eu tenho que ficar na vez com o meu trabalho Trabalho, trabalho, que trabalho é isso de ficar dentro de casa, coçando o dia inteiro, sem fazer nada Trabalho eu, que saio 8 horas de casa e chego 9 horas da noite para tentar trazer as coisas para dentro de casa Ah, mas não faz nada para mim Ah, nada para você, Taluha Eu chego em casa, eu tento conversar com você e você não fala nada Eu tento conversar com você, eu tento conversar com você, tratar nosso relacionamento Mas isso vai afetar, isso vai afetar E aí fica esse problema, você vem trazer Vai afetar a sua vida inteira, vai afetar Como assim vai afetar? Você é idiota Eu posso morrer, para, eu posso acabar morrendo nisso Se você não morrer, eu te mato quando chegar em casa Eu vou torcer seu pescoço, como que você faz me expor desse jeito, expor nossa família, nossa vida Não dá Como não dá, Thales? Você me traz aqui Meu, eu quero entender o que está acontecendo Só quer saber de ficar na frente do computador e jogando seu joguinho de videogame Só isso que você quer saber E você acha o quê? Que você é um ogro, você não cuida, você não conversa, você não conversa Você nem leva a roupa direito, por conta de Deus Cozinha você Ah, se eu ficar na casa da minha mãe, você é bem melhor Eu não sou sua empregada, eu saí da casa da minha mãe e do meu pai Foi para você me dar o do bom e do melhor E eu, muito menos que você, eu saio 8 horas da manhã para trabalhar Ah, pelo amor de Deus, eu comprei uma TV lá para nós Você fica lá deitada aqui inteiro, eu vou ficar no velhinho Ah, pelo amor de Deus Que vida, você não tem qualidade de vida nenhuma comigo Você não quer sair, você não quer passear, você não quer fazer nada Mas para quê? Para quê, Thales? Por que você casou comigo? Porque eu gosto de você, eu amo você Então a gente ficou um ano junto, namorando, para depois se descasar Porque eu te amo e você faz uma coisa dessa comigo Vocês estão casadas há quanto tempo? 3 anos? 3 anos Vocês têm filhos? Não Eu pelo menos pretendo, né Sabe quanto você vai ter filho? Pronto, já deu uma dica Sabe quando vai ter filho? Eu estou dizendo, o segredo desse rapaz O segredo desse marido para a esposa Nunca aconteceu em TV nenhuma do mundo Eu mandei a produção pesquisar A produção pesquisou Não tem em TV do mundo Nunca houve nada parecido O segredo que estão nessas portas aqui Pode levantar assim, o segredo que estão nessas portas É uma coisa descomunal É uma coisa horrorizante Eu não sei como você, Thales, tem coragem De vir a um programa de televisão Revelar esse segredo para a tua esposa Eu não teria Eu não teria Cara, eu estou com você há 3 anos A gente tem uma vida junto Olha o que você faz Eu te amo, calma Ah, me ama, me ama, me ama Peraí, você ama, tudo bem Isso é amor? Eu imagino lá Peraí, você ama Estou feita, hein Ele está apavorado O cara não consegue nem expressar uma palavra Olha a gravidade que eu não Ninguém vai conseguir entender o segredo do Thales Desde quando vem esse segredo? Ninguém, ninguém, ninguém Seis meses Nenhum ser vivo vai entender Seis meses? Seis meses Como que você consegue deitar comigo todas as noites? Colocar a cabeça no travesseiro? Não conseguia Eu queria contar, mas não tinha coragem Mas essa é... Mas... Thales, como você pode me esconder Por seis meses A gente nunca escondeu nada um do outro Muito pelo contrário Dividimos sempre todas as nossas coisas Lógico que tem coisa que a gente tem que esperar Pra falar, esperar o momento certo Você quer ver? Quero Quer que eu abra uma das portas? Sim, João Vamos revelar o segredo É isso mesmo É isso mesmo Você não está mentindo pra mim Não, tudo verdade É sério, é tudo verdade É sério Muito bem Então eu vou abrir a porta número 3 Vou começar pela porta número 3 Olha o que tem na porta número 3 Abrir a porta número 3 É isso Fumaça Espeito Volto a dizer Eu não consigo imaginar Um homem vir na televisão Contar pra esposa O que ele vai contar Vamos abrir a segunda porta Vou começar pela número 1 O segredo está aqui Será? Na porta número 1 Não tem nada Na porta número 1 Não tem nada Vai afetar todas as nossas vidas Vai afetar mesmo Já está afetando, né, Thales? Já está afetando, né? Vai afetar mesmo A sua não É aquilo que eu digo Enquanto está você É um problema único Agora, quando afeta a dos outros O problema é outro Vamos abrir a porta número 2 Agora Na porta número 2 Que é uma porta difícil de abrir Mas antes de abrir essa porta Peraí Tem o seguinte Nós temos aqui a Cristiane Quem é a Cristiane? Vamos receber a Cristiane aqui Pode entrar, Cristiane Tudo bem? Muito prazer, Cristiane Tudo Cristiane, senta aqui Senta aqui Você está ouvindo aqui eu conversar Com esse casal, não é? Sim Muito bem Você tem uma prima? Tenho Elaine Elaine Elaine, pode entrar, Elaine Pode entrar Bom dia Bom dia, João Cléber Muito prazer, Elaine Prazer Tudo bem? Tudo Senta aqui de frente para a sua prima aqui A sua prima procurou o programa dizendo Aqui, querida, aqui, querida Ah, desculpa Não, fique à vontade Aqui eu mando a vocês Dizendo que tem um segredo para te contar Vai, Cristiane Qual é a palhaçada? Eu tenho um segredo para te contar Ah Mas Ah, claro, você gosta de se aparecer, né? Claro que não Tem certeza? Claro que não Claro que não Ah, ah Entendeu? Eu quero que não Cuida Faça o máximo que você goste de você Você cuida da minha mãe Não sai da minha casa Entendeu? Vai, o que você tem para me falar? Hoje eu vou fazer um circo aqui Vocês vão ver Cadê? Olha só o que vai acontecer nesse programa hoje Está todo mundo com... Ah, mas... Vai, você não é faladeira? Mas calma, você... Opa O pulo do gado vai ser dado agora Não, vai lá Cadê o Osvaldo? Que é o marido também O que tem a ver o marido? Tem a ver Osvaldo, pode entrar, Osvaldo? Entra, Osvaldo Bom dia, Osvaldo Bom dia Osvaldo Osvaldo, sente aqui Por gentileza do teu lado Aqui, nesse lado esquerdo Do meu aqui Osvaldo, você é casado Com a Sônia Isso Sônia, pode entrar, Sônia Bom dia Bom dia Bom dia Muito prazer, Sônia Muito prazer te conhecer Sônia, sente aqui Sônia Você também estava ouvindo Sobre o Tales Que eu estava falando Sobre a porta do segredo Você viu que tem aqui Na porta do segredo número 3 Tem um espelho com uma fumaça Na porta número 1 Não há absolutamente nada Nada na porta número 1 Nada, zero, nada Agora tem uma coisa Na porta número 2 Aqui, ó Tá aqui Na porta número 2 Tá aqui Tá aqui Na porta número 2 Tem isso aqui Essas bolas O que significa Essas bolas Na porta número 2 Aqui está Na porta número 2 Mas antes Quem vai revelar o segredo É você Você vai revelar o segredo Vai, Cristiane Vamos Não, não Vai revelar agora Ih, ainda tem coisa Pra vir aqui Que você não acredita Qual é o segredo Que você quer revelar Pra tua prima Vai, Cristiane Fala Que eu não vou cuidar A mãe da mãe dela Não vou cuidar A mãe da mãe dela Como é que é? Não vou cuidar A mãe da mãe dela Porque eu não A mãe dela é muito nojente Suportável Como é que é? Não tenho A mãe dela é só tia Peraí, peraí Como é que é? Claro que não Como é que é? Claro que não Ela é insuportável Minha mãe pra você Minha mãe pra mim É diamante Quer um conselho? Quer um conselho? Prima dessa Não precisa de inimigo Vem aqui Vai lá Não tem nem que conversar Olha, realmente É lamentável É só tia Desculpa Você não tinha que dizer Essas coisas na televisão Eu até cortei Porque tem criança Vendo o programa Essa hora Isso não é coisa Pra se dizer Não, não, não Sai por ali Nem sai por lá Você queria conversar Com a tua esposa Ela tá aqui Olha, João Eu quis vir aqui Porque já tem uns dois Três meses Que eu tô Com essa coisa na cabeça Eu não consigo Tem me incomodado Eu não consigo conversar Com ela sobre isso Eu já tentei Já Vocês estão casados Há quanto tempo? Pouco tempo Trinta anos Trinta anos? Eu não sei Que segredo pode ser Eu A gente sempre conversou Sempre fomos Amigos Se eu contasse em casa Pra você Poderia correr o risco De a gente até Sei lá Do jeito que você é estourada Se separar É isso que você quer dizer? Talvez Talvez Porque você é uma pessoa difícil Eu sou difícil? É, você é difícil de aceitar Quem disse? Da onde você tirou isso? Ah, da nossa relação Eu não imagino Eu não tô sabendo Pra mim é novidade Que eu sou difícil É só falar comigo Você não é difícil Não, não sou Você aceita tudo Tudo que eu chego Difícil é você Difícil é encontrar você Pra falar com você Você trabalha o dia inteiro Sim Trabalha até tarde Tá Chega de fim de semana O que você faz? Eu sou psicólogo Você é psicólogo? Então vou chamar um colega seu Fiusa, pode entrar Bom dia, Fiusa Bom dia Tem um colega aqui Tudo bem? Olha, é um psicólogo Seu colega Tudo bom? Prazer Prazer Psicólogo pra psicólogo Você sabe o segredo dele, Fiusa? Sei, sim E é muito sério também E psicólogo pra psicólogo? Ou eu não tô vendo que hoje o programa A coisa tá séria aqui? Doutor Fiusa Pois não O senhor sabe o segredo também do Thales Também sei Da porta do segredo Já viu eu abrir as três portas Impressionante Isso é impressionante mesmo O senhor já viu alguma coisa parecida Na televisão do mundo? Nunca, nunca Em lugar nenhum Lugar nenhum? Em lugar nenhum Eu vou até dizer uma coisa a você Esse documento Eu não falei antes Que você não ia acreditar Agora você vai pedir desculpa, Thales Eu quero que você cate as coisas Tudo que você tem no apartamento Vaza Eu não quero mais você na minha vida Oswaldo, por que você como psicólogo Vem a um programa de televisão Revelar esse segredo pra tua mulher Sendo que você psicólogo Teria Como profissional Você saberia lidar isso melhor A minha pergunta é essa Bem É Como psicólogo Eu também sou humano Sim, e claro E como ser humano Eu também tenho as minhas dificuldades Claro Por que num programa de televisão? Porque Eu questionei muito Essa nossa relação E pelo tempo De vida De convívio com a Sônia Eu sei que se isso fosse revelado Entre quatro paredes Provavelmente Eu ia te matar? Não Matar não Matar não chega a data Então eu tenho razão de ficar brava Não Razão de ficar brava Como você sempre fica comigo Eu sempre fico brava? Eu não tenho razão de ficar brava com você? Claro Toda vez que eu chego pra conversar com você Você não pode Você quer sair Porque você tem horário pra jogar tênis Você tem os seus Eu jogo tênis? E você não anda de bicicleta? Eu ando Você não faz? Não vai treinar todo fim de semana? Vou treinar como você também vai Você não tá treinando? Você tá trabalhando? Você é todo ciclista? É, eu gosto de andar de bicicleta Certo O que que você é aprontando? Ele tá aprontando? Não, já aprontou Já aprontou Já aprontou Não, tá aprontando não Ele já aprontou Eu vou dizer uma coisa pra você Você que é jovem Tá pretendendo casar? Nós temos um casal de jovens aqui O que o Thales vai revelar que tá dela nessas fotos? O segredo? É uma coisa Até agora Se eu não tivesse esse documento na mão Eu não acreditaria Eu não acreditaria Porque eu não consigo entender Eu na hora quando eu fiz Eu não pensei Você fez e não pensou? Não Aí Ah, e agora? Tá pensando? Três meses Eu queria contar muito pra ela Toda hora batia na minha cabeça E eu não conseguia contar Não conseguia contar Ah Agora quando caiu a ficha Então tá aqui o segredo, né? É sério Não é festa de criança, não Bom, resumindo Não sabe? Não, João, não sei Preparada pra revelar o segredo pra tua mulher? Tô Olha o segredo dele O que eu não contei pra você Você sabe que Alguns meses atrás Eu fui pedalar Viajar Fiquei 20 dias pedalando lá na Itália Durante esse pedal Eu conheci um pessoal Pedala lá também E Durante os pedais que a gente tava fazendo lá A gente tava conversando E tem um grupo Que Vai fazer um treino específico Pra Atingir um objetivo Conversando com esse pessoal lá Durante o pedal Eles me convidaram pra participar Dando uma orientação dentro da psicologia Trabalhando com a parte emocional desse pessoal Vai Como diz um amigo meu Vai direto ao assunto Eu vou trabalhar com eles Durante Três meses Eu vou pra lá Fico trabalhando É um grupo de dez mulheres Que tem esse objetivo Três meses? Três meses Noventa dias E eu? Com mulheres Jovens São jovens São jovens Que tão se preparando Elas tem um objetivo De fazer um percurso De montanha na Suíça E eles Dizem que eles tão Com 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 Mas por que na Itália? Por que começar na Itália? Não Porque eu treino Elas são italianas Elas são italianas Elas são italianas Não tem homem Que quer fazer isso Não De homem sou eu E o treinador delas Ele me pediu Que eu fizesse a parte De acompanhamento psicológico E ele vai ficar três meses? Três meses Só tem lugar pra ele Três meses Só tem lugar pra ele É Só pra mim Não precisa voltar Como não? Não Ele tem que voltar Não Pra minha casa Não Era exatamente por isso Que eu quis vir aqui Pra gente conversar Pra minha casa você não volta mais Ele não perguntou pra mim Você não confia nele? Não Ele não perguntou pra mim antes Ele não conversou comigo E depois sou eu Que não converso Bem é um sonho meu É um sonho teu É Trabalhar com o pessoal Com a equipe de treino Agora O segredo foi contado E eu vou só dizer uma coisa a você Se você Em 30 anos de casamento Acreditar no seu marido Você Me espera Se você achar que o casamento Depois de 30 anos Ele vai trocar Vamos falar o português Que vai trocar você Por alguma mulher Na Itália A chance é grande Tudo é grande Como você também pode encontrar O teu homem aqui Tudo é grande Você pode atravessar a rua ali Encontrar o amor O segundo amor da sua vida Vai ali Tô mentindo? A vida é um jogo Nós estamos dentro desse jogo Sucesso Obrigado Não conhece a Itália? Conhece Ah, conhece a Itália? Uma bela Um belo país É um belo país O Brasil é mais bonito Mas é um belo país Agora que o bicho vai pegar Quem sabe o segredo da porta aqui? Vocês não sabem o segredo dele Ninguém Nenhum telespectador Tô Alguém tem chance De adivinhar o segredo dele? Não, nenhum Vocês vão adivinhar O capota do segredo E olha que a capota do segredo É bem, ó Nada nessa porta Nessa porta Um espelho com fumaça Que a fumaça já se foi embora E na porta número 2 Essas bolas O que tem a ver Uma porta com espelho Fumaça Bolas E outra porta Não tem nada Que nunca foi revelado Em nenhum lugar do mundo Na televisão Que um homem Possa fazer de tão terrível De tão perigoso Que leve a morte Pode levar a morte Que Vem revelar pra esposa No meu programa Qual é o segredo? É porque é muito sério Não, mas isso eu já sei Todo mundo Acabei de falar que é sério E não é sériozinho Não, é sério, sério Quer ver uma coisa? Olha só Nós temos uma mãe Chama-se Josileia É Josileia? É Josileia, né? A Josileia A Josileia Ela tem 40 anos Ela tem uma filha Chamada Karina Ela vai contar Uma das coisas Mais Chocantes Territoras Terríveis Que uma filha pode ouvir Pode entrar Josileia Josileia pode entrar Por favor Josileia Bom dia Bom dia Muito prazer te conhecer Josileia Sente aqui do lado do doutor Doutor quer trocar com ela? Porque esse lugarzinho sempre é seu Isso Aqui é o seu trono Isso Isso Josileia 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 Pelo amor de Deus É verdade o que você vai revelar pra sua filha Karina? É verdade Karina Pode entrar Karina Pode entrar Bom dia Bom dia João Muito prazer te conhecer Karina E aí Tua filha Tua filha tá aí Josileia Aí ó Essa é a Karina O que você tem pra falar pra mim? Ah filha Eu quero que você entenda Tudo que eu fiz foi por amor a você Amor? Que amor é esse de mãe que você disse que você sente dessa forma? Ah minha filha Me explica esse amor que senhora sente por mim? Tudo que eu tenho feito é cuidar amor, carinho, cuidar de você A minha vida toda, tudo que eu fiz foi por você A minha vida acabou por causa da senhora A partir do momento que a senhora separou do meu pai Deixou eu sozinha crescer Só eu sei o sofrimento que eu passei sem meu pai Que mãe que é você? Que mulher que é você? Nenhuma Não é amor isso de mãe? Não é Porque se fosse amor você não tinha sido a mulher impéssima pelo meu pai? Ah filha E hoje você poderia estar casada Por favor Por favor Tente entender a sua mãe A tua mãe te ama tanto Ama Belo amor Muito amor que a senhora tem Em casa é uma carinha de santa Aí aqui vem dizer que me ama Por que você não expressa esse amor em casa pra mim? Por que você fica sorrindo por uma cara? Você não reconhece tudo o que eu faço por você? Será que é pouco? É pouco Pouco A partir do momento que você resolveu largar do meu pai E eu sofrer sozinha Um dia Você não dá atenção Você não dá amor Você não dá carinho Que mãe é essa? Olha filha Eu quero que você entenda Um dia você vai ser mãe E você vai entender tudo o que eu fiz por você Enquanto eu não sou Eu sofro com a ausência do meu pai Por sua culpa Por sua causa Que você não é uma mãe presente Você não é uma mãe que está do meu lado Você não liga Você não se importa Você não procura saber dos meus problemas Você quer saber dos seus problemas A sua vida A minha filha sempre é rebelde comigo Sempre que eu tento falar com você Você não me escuta Você não para pra me ouvir Se você fosse uma mãe amiga Eu com certeza te escutaria Você não é Você não é uma mãe presente Você não é uma mãe que me dá amor Carinho Você não é amiga em primeiro lugar Você só acha que mãe é que colocou no mundo Sinceramente você está sendo muito ingrata com a tua mãe Por que será? Eu estou muito decepcionada com você Eu não esperava isso de você Muito menos eu da senhora também Muito menos eu da senhora Porque você pensou Tudo que eu tenho é você filha Eu te amo tanto, tanto, tanto E você está fazendo isso comigo por quê? Porque você merece Você fala pra todo mundo o que você faz comigo em casa Você fala a atenção que você me dá Você não me dá atenção Você não vai limpar a paisada por mim Eu não mereço Eu não mereço Porque o que eu tenho feito por você É cuidar muito bem de você Eu reconheço tudo que um dia já fez Mas até meus 15 anos Foi conviver com meu pai pra tentar fazer o feliz A partir do momento que você separou Minha vida acabou Acabou Eu tento ser feliz Onde é o seu pai? Oi? Você conversa com seu pai? Pouco Muito pouco Porque ele foi embora por causa da minha mãe Por causa da minha mãe Por convivência com ela Que ninguém consegue ter uma convivência boa com ela Péssima Péssima convivência que a gente tem juntos Você tem mais irmãos? Não, filha única Infelizmente não tive outros irmãos Pra poder compartilhar os meus problemas com meus irmãos Não vou falar aqui pra todo mundo Tem que falar pra mim Eu vou dizer pra você Quantos jovens tem aqui? Tem vários jovens aqui Vocês vão ver o que essa moça vai sofrer hoje Eu vou só dizer uma coisa Você vai sofrer muito Se você já tem Essa 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 imagem da sua mãe Então quando você souber o segredo dela E os jovens que estão aqui Vão sofrer junto com ela Bom Você já sabe que o segredo que a sua mãe vai contar É terrível, não é? Marquinhos Tá preparada? Preparada a gente nunca está, né? Infelizmente Tenho que escutar Eu tenho que escutar Josélia Simplesmente vai ser mais uma decepção na minha vida Referente à minha mãe Josélia Com que idade Que idade você tinha quando ela nasceu? Dezoito anos Dezoito anos Ok Então você hoje tem quarenta anos, é isso? É Quarenta anos O seu pai Qual foi a última vez que você viu o seu pai? Há quase oito, dez anos atrás Oito, dez anos atrás Então oito, dez anos atrás Oito Oito anos Oito anos Você tinha Quatorze anos Correto Marquinhos Dezoito anos ela teve a filha Quatorze anos ela tinha quando viu o pai pela última vez Oito e quatro Doze Muito bem Marquinhos Um e um Dois Com o outro que foi lá em cima Três Trinta e dois Certo? Certo Quarenta Que é a idade da mãe Com mais Trinta e dois Quanto dá? Setenta e dois Setenta e dois Sete E dois Nove É o segredo Não entendi Não? Não Você vê como a matemática Parece coisa de Eu já falei quantas vezes sobre números aqui Tem gente que acredita em números Eu acredito Somando tudo isso é o seu segredo É o segredo da sua mãe, né? Continuo não entendendo Não entendendo? Não entendendo Eu vou É muito difícil pra mim como homem Contar um negócio desse É muito difícil Não que eu tenha Respeito Viu? Eu respeito, viu? Você lê Eu respeito Te respeito Quer que você entenda que eu te respeito É As coisas acontecem na vida das pessoas Cada um faz da vida o que quer Tem situações difíceis às vezes E você é uma dessas pessoas que Na sua Infância deve ter tido alguns problemas Que eu acho Que eu tenho absurdo certeza Que a educação que você deu pra ela Não foi a mesma que você recebeu Foi? Foi Foi? Então Eu tava errado Eu como a gente se erra também A gente se engana Numa rua Chamada Vida Pontinhos Do número nove É o segredo Complete a frase É o segredo Rua Numa rua Chamada Vida Com o número nove É o segredo Qual é o segredo Não sabem Doutor Pois não Tô certo aqui Eu acredito que sim Rua Chamada Vida E se eu disser aqui Uma palavra com a letra F Hã? Não Não Filha ela é Família? Não O que que Então eu vou fazer Uma outra coisa Olha como vocês Vocês não vão adivinhar nunca O segredo dessa mãe Tudo na vida O que que é? Quando você luta 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 Todo dia você Poxa Eu luto 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 Mas nunca consigo fazer as coisas Você diz o que? Que a vida está ficando Difícil Então estamos difícil Difícil Se você pegar o difícil Com uma outra coisa Que na rua existe O que na rua é tão difícil de ter? Hã? O que que é difícil? O que que Quando você passa na rua Você olha Você Se você está andando de ônibus Ou está andando Está a pé Ou você está A de carro Não importa Você olha e fala Como é que pode? Hã? Não 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 Ninguém vai adivinhar Eu vou te perguntar mais uma vez Joselé Joselé, né? Josélia Josélia, perdão Josélia Josélia É verdade O seu segredo é verdade É verdade sim Mas será que justifica Tudo isso que aconteceu Falta de amor De carinho Atenção de mãe Uma amiga Eu espero que você me entenda Eu acho que nada nesse mundo justifica Você tem que me entender Nada justifica O carinho que você dá pelas suas amigas O tempo que você perde com as suas amigas Por que você não perde com a tua filha? Por que você não dá uma palavra amiga? Por que você não está do meu lado sempre? Você cobra muito de mim Mas você nunca me deu a tua atenção Nunca você parou para conversar comigo A senhora é a primeira a sair de perto de mim A senhora é a primeira a se afastar da tua filha A senhora tinha que perguntar de mim A senhora nunca sentou para conversar comigo Desde a época que o meu pai se foi embora Minha vida acabou Eu tinha meu pai como meu travesseiro Eu tentei ser feliz com o seu pai Eu tinha meu pai como minha coberta Meu pai era tudo para mim Eu quero ser feliz Atenção Vamos revelar o segredo agora Rua Vida Se a vida é difícil O que tem na rua? Se a vida na rua é difícil? Pode revelar seu segredo para sua filha O que tinha na rua número 9? Conta para sua filha qual é o segredo Silêncio agora Agora ela vai revelar o segredo para a filha Pode revelar o segredo para sua filha Filha querida Eu quero que você me entenda O meu passado não foi um mar de rosas Agora virou poeta Eu sempre fui uma mãe amorosa Tentei dar o melhor de mãe que dá para uma filha Mas você nunca é que recebeu o meu carinho Imagina se não fosse o amor Mas revela seu segredo Só que no meu passado Problemas todo mundo tem Todas as famílias tem seus problemas Mas não justifica nada neste mundo Para a senhora poder deixar de dar o carinho que eu precisava Qual é o seu segredo? Não justifica Eu quero que você me entenda E um dia você me perdoe Tá Qual é o seu segredo? No meu passado eu era garota de programa E aí? E aí quando eu conheci o seu pai Eu já estava grávida de você E ele não é o seu pai Ah então será que foi por isso Que foi o motivo da separação de vocês Que ele sumiu da nossa vida? Você não tem vergonha de dizer isso? Infelizmente foi Dessa forma Com essa cara Como se nada tivesse acontecido Como se tudo tivesse sido muito simples E todos esses anos da minha vida Tudo que eu passei Longe de tudo isso Filha me perdoe Perdoar quem perdoa é só Deus Eu infelizmente Não posso te perdoar Sinto um carinho Mas não posso te perdoar Você quer dizer então Que a sua filha É de um pai Que você não sabe Quem é o pai dela Não Infelizmente eu não sei Quem é o pai dela Ela não sabe nem Quem é o pai ainda Peraí Nós estamos fazendo um programa Onde tem criança vendo Não vamos entrar em detalhes Vai por ali Sério Tem que conversar com a sua mãe É Vou conversar sim Fora de casa O seu segredo agora Vamos lá meu camarão Nessa porta tem um espelho Com fogo E não é Roma Aqui tem bolas Na porta número 2 Na porta número 1 Não tem nada Vamos abrir as portas Que as portas Abre todas Vamos lá Atenção Te pergunto Tem coragem mesmo Tenho Sabe que quantos andares Na rua Vais Separado E vão falar Loucuras a respeito De você Sabe disso Sim Muito bem Documenta aqui Por que que você brincou comigo Você só fala besteira Você não consegue conversar Talvez se Se você tivesse explicado Se você tivesse conversado Comigo Não tinha o que explicar Não tinha Eu vou começar a explicar Para vocês Vocês vão entender É o seguinte Vamos começar Pela porta Número 1 A vida Não é nada Sem você Não tiver Um sentido Concorda? A vida Não é nada Você que tem um objetivo Se ela não tiver um objetivo A vida Não é nada Então A vida dele Não tem sido Nada Até agora Nada Número 1 Número 2 A vida Ela é São bolas Que você brinca Você brinca com a vida Que acaba sendo lunático até Você acaba sendo um cara lunático Você corre Às vezes você fala umas coisas Pô, ver cara Pera aí Por que que isso é assim? Por que que isso é assado? Por que que isso é aquilo? Aí você fala assim Pô, esse cara está com a vida Com a cabeça onde? Na lua O cara é maluco Com a cabeça na lua Ih, esse cara está distraído Ih, está com a cabeça na lua São bolas Bolas de fantasias São fantasias Que as pessoas criam na cabeça Não criam? Tem pessoas que criam fantasias E botam essa fantasia na cabeça E segue até o fim da vida Certo, doutor? Correto Você é psicólogo Pode até explicar melhor E a terceira porta Um espelho É o reflexo de você Pode revelar o segredo Para a sua mulher E eu vou ler isso aqui Pode revelar o segredo Para a sua mulher Desculpa Ah, desculpa agora Deixa ele revelar o segredo, mulher Eu me... Como que eu consigo, João? Eu descobri isso há sete meses Eu fiquei com aquilo na cabeça E sem pensar eu fiz Há seis meses O que você fez, Thales? Eu vou... Pode revelar que eu leio Pode revelar Revela e eu leio Primeiro que você revela Porque eu não sou doido De revelar uma coisa Que eu não fiz Eu não sou doido São quatro brasileiros Só fizeram isso Eu sou um dos brasileiros Você é um dos brasileiros Se eu não me engano 78 mil pessoas No mundo inteiro Fizeram isso As inscrições já fecharam Me inscrevi na NASA Pra quê? Pra ser voluntário A colonizar Marte Ele quer... Ele é um dos Voluntários Pra colonizar Marte Colonizar o que? Você é louco! É a mesma coisa que Cabral Quando veio pro Brasil Você fez o jogo Ficou saindo fora! Eles vão descobrir Marte Nunca! Vai colonizar, vai morar em Marte Olha o documento aqui Isso aqui é real Vou ler aqui Um grupo de voluntários Para colonizar Marte em 2023 2023 Se reúne nos Estados Unidos 40 pessoas Viram palestra da empresa Eu não vou também fazer comercial Dos outros aqui A primeira missão terá como objetivo Trabalhar num sistema De suporte à vida Explicou o cientista Admitindo que o ambiente em Marte É muito hostil Carece de oxigênio E tem uma temperatura média de Menos 63 graus Bom E você é um dos brasileiros voluntários Sou Ele é idiota Largar tudo que a gente construiu até agora Nossos planos, sonhos Eu na hora não pensei Ah, você não pensa Você não colocou o tic-tac para funcionar, não? Esses americanos, né? Aí tem um tonto brasileiro que quer ir Isso é a mulher dele que falou Eu não falei nada Brasil Ignorante Fica com Deus Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.